Eu tô aqui nessa tarde agora, no último dia de abril, dia 30 de abril de 2021, às 5h19 da tarde. Olha aí como as águas aumentaram de ontem pra hoje. Mostrei pra vocês ontem que ia cobrir aquela pedra, né? Não sei se vocês se lembram. E hoje cobriu e passou mais um bocado lá pra frente. Pois é, encheu muito, encheu muito mesmo, graças a Deus. E agora a correnteza tá muito forte, ó. Olha aí, ó. Aqui tá descendo quase um metro de lâmina d'água no rio. Lembrando, galera, que essa água todinha aqui, o aumento foi das chuvas que deram de ontem, de ontem para ontem. Ali no bairro choveu quase 140, o guazeiro choveu bastante, a aurora aqui choveu bastante. E o resultado é isso aí, ó. Muita água, muita água mesmo. Lembrando que essa água aí, ela vai passar por o rio Jaguarito e o rio Jaguarito desagam no açude de castanho, ó. Tem os caras pescando lá, ó. Nessa correnteza forte, né? E é isso aí, galera. Quem estiver gostando dos vídeos aí, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. Graças a Deus, nos encheu bastante. E o açude de castanho agora vai pegar água de verdade. Se Deus quiser, eu acho que ele chega nos 13%. Se Deus quiser. Olha a força das águas aí, ó. Olha, o de baixo da ponta lá, ó. Com a força. É, galera. Aumentou bastante, graças a Deus.